Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, um tempinho gostoso, um tempinho de chuva Tá maravilhoso esse tempinho, tava precisando, né gente, chover pra dar uma melhoradinha nesse tempo Molhar minhas plantinhas, que ajuda, né, pra vocês tá molhando toda hora E a chuva é bem-vinda, né gente? Tomara que já tá chegando a época de chuva, né? E é isso, amores, vamos começar mais um vídeo, eu me chamo Pathy Martins, eita, hoje eu lembrei Bora aqui no interior de São Paulo, Jacareí, seja todos bem-vindos E vamos começar mais um vídeo aí, hoje vocês veem que eu tô animada, eu tô empolgada e vamos começar, gente Eu vou arrumar umas coisas que eu tirei dentro daquele caixote, sabe, que tá ali? Tinha muitas coisas minhas, das crianças, então eu tenho que organizar, nem sei, gente, o que que tem naquelas coisas Faz tanto tempo que eu guardei aqueles negócios, que eu nem sei o que que tem Mas eu vou tentar dar uma organizada, e aí depois vou dar uma limpadinha aqui, ó, tirar um pouquinho a poeira grosso aqui E tentar organizar ali, eu quero ver se eu dou uma boa organizada, eu quero também esvaziar o quartinho da bagunça ali Que é o, quando o Vilela chegar, é, a gente quer já focar nesses dois quartos, né? E é isso, tá bom? Deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos logo pra esse vídeo No Instagram, gente, eu solto bastante videozinho, bem engraçado, bem legal, vocês vão amar ver os vídeos, sabe? Bem palhaçada mesmo, e vocês me conhecem mais um pouquinho, e por lá eu consigo falar com vocês Porque aqui, como é muita mensagem, eu só olho uma vez por dia, assim, às vezes eu olho de manhã, às vezes eu olho à tarde, às vezes eu olho à noite Quando eu tô com aquele tempinho, tá? E aí aqui, e aí eu não volto mais no vídeo, não tem como voltar, porque é vídeo todos os dias Pra me ficar vendo mensagem, né? E aí no Instagram lá eu consigo ter um controle melhor e consigo interagir e conversar mais com vocês por lá Então me segue lá, dá essa mocinha, tá bom? E é isso, vamos lá que eu já falei demais e eu vou mostrar pra vocês a situação do meu quarto Amores, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês toda essa bagunça aqui, ó, eu não sei... Abelinha dormindo Eu não sei nem como que eu vou fazer, por onde que eu vou começar, mas eu quero organizar tudo isso ali dentro, tá? Aí quando a gente for mexer, eu vou lá fazer o planejado legal aqui, aí eu pego e tiro, que vai ser fácil, né? E aí a gente fica mais organizadinho as coisas, então eu preciso ver algumas coisas pra doar, eu vou esvaziar aqui E tem muita coisa de livro que vai descer lá pro escritório também Então não é tanto, não, esqueça o pelúcia E é isso, vamos começar, né? Vou começar essa bagunça aqui pra não ficar essa bagunça no meu quarto, pra dar uma limpeza, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Moris, olha isso! Cadê aquela bagunça? Mas deixa eu mostrar aqui pra ver pra vocês O Pe tá levando isso aqui, lá pra baixo pra mãe, ele levou todos os livros que eu separei Esse aqui eu vou lavar As roupas que estavam em saco, eu falei, não, vou lavar Aquele patinho que tá vindo pra descer, ele desceu bastante, ó E as minhas tá no negócio de escola lá, de futebol lá E aí tem que ir Não perde nota Por isso que vocês não tão vendo ainda Aquelas roupas que acabei jogando ali, que também é pra jogar no sexto pra lavar E olha, o tanto de saco Três sacos Mais aquela caixa esvazia e tudo Mais esse daqui que aí eu coloquei lixo Aquela é pra doação E aqui tá assim Coloquei essa decoraçãozinha aqui, que eu tenho, né? Só pra dar um Que cada negocinho desse eu quero pôr uma decoração Aqui eu quero pôr um vaso de comprida, assim, com um arranjinho bem legal Ó, aí aqui tá assim É, o peito tava aqui, pois tá meio bagunçado Isso aqui eu tenho que guardar A roupa aqui Tá assim E aí, gente, tudo arrumadinho, tá vendo? Sem bagunça Aqui Tá assim, ó Tá, é... Tipo, tá uma bagunça mais organizada, né? É... Mas, tipo assim Tudo que é de coisa de... É... Dos quartos Tão aqui, sabe? É... Tem duas caixas grandes aqui, gente É sapato E tem outras caixas É... É coisa das crianças, sabe? Ó Muita coisinha assim, sabe? Então, cada coisa vai ficar no seu quarto, entendeu? Esse saco preto aqui é só pelúcia Então, eu deixei nele mesmo aqui, né? Aqui é os travesseiros, ó As almofadas E é isso Ficou arrumadinho, né? Tá um cheirinho de amaciante Esse pano Ficou assim Ficou bom Ó Dei uma varridinha Só passar um pano Agora o banheiro tá assim Eu coloco aqui o negócio Pra tampar um pouco o sol Né? Claridade Quenta de manhã Mas não adianta, gente Ele tá bastante Porque tá assim Não fica um quarto bem escurinho, né? Que é gostoso Mas, aos pouquinhos A gente vai ajeitando, né? Ó Agora Vamos pra onde é Essa bagunça Ah, e aqui da Yasmin Também tá arrumadinho Só dar uma varridinha E passar um pano Ó Caminha do Pedro Da Yasmin Isso aqui é coisinha Que ela vai arrumar Tirei do varal E aí Quando ela chegar Ela arruma Mas, ó Tudo Arrumadinho Agora vamos pra lá mesmo, né? Tô embaçando Pra não ir pra ali Ai, mas vocês sabem Que eu faço milagre Então vamos fazer isso Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto